Bom, boa noite, então, né, para todo mundo que está aqui conosco. Eu sou Angela Coutinho, sou professora na Universidade Federal do Paraná, faço parte da diretoria da Amped, e pela diretoria componho, junto com o Jefferson e Vic, aqui, acho que está o Marcos, deve ter outras pessoas também, da Comissão de Ética em Pesquisa em Educação da Amped, e esse é o terceiro, é o Marcos, eu vi antes ali, agora estou vendo novamente, mas acho que tem outras pessoas, deve ter outras pessoas por aqui também. Esse é o terceiro encontro, então, do seminário da Comissão de Ética desse ano, a nossa ideia é ter mais dois conjuntos, né, de seminários no próximo ano, em 2023, em breve a gente organiza a programação e também socializa com todo mundo que está participando, participando, o encontro de hoje tem como tema a ética e pesquisa em educação, desculpem, ética na pesquisa com crianças, não na educação, mas com crianças, e nós temos aqui a grande alegria, né, de ter conosco duas grandes pesquisadoras, duas importantes referências na área da educação e das pesquisas com crianças, crianças e não só com crianças, né, mas também com todos aqueles e todas aquelas que trabalham, que estão com crianças, especialmente nos contextos de educação, que é a professora Silvia Helena Cruz, que está aqui no quadradinho na tela de vocês, a professora Silvia Helena é professora da Universidade Federal do Ceará, é alguém que há muito tempo, né, já compõe a área da educação infantil e o GT7, depois eu vou pedir para que elas acrescentem as informações que elas quiserem, não vou ler os currículos, né, porque são duas pesquisadoras bastante conhecidas nossas, eu só quero destacar aqui que, dentre as várias produções e as contribuições da professora Silvia, há uma delas que para nós na área é bastante importante, e eu vou destacá-la inclusive pela relação direta com o tema do nosso seminário de hoje, que é um livro que marca também essa nossa discussão sobre a pesquisa com crianças, né, que ela organizou, que é a Criança Fala, a Escuta de Crianças em Pesquisas, que acho que é de 2008, né, Silvia, se não me engano, já tem aí um tempo, e também a professora Sônia Kramer, que é professora na PUC do Rio de Janeiro, né, coordena um grupo que também é bastante conhecido por nós, né, que é um grupo que atua aí tanto no campo da pesquisa, quanto também na formação de professores, de professoras, né, que é o enfoque, também, né, tem se dedicado aí à discussão sobre ética na pesquisa com crianças, e também dentre as suas várias produções eu vou destacar um último livro, que inclusive está indicado como referência, né, como uma referência para que nós possamos adensar a discussão sobre ética na pesquisa com crianças, que foi publicado recentemente, organizado pela professora Sônia Kramer, pela Alexandra Pena, pela Maria Leonor Pio Borges de Toledo, pela Silvia Nelly Falcão, e pela Silvia Nelly Falcão Barbosa, que tem como título Ética, Pesquisa e Práticas com Crianças na Educação Infantil, e um dos capítulos foi indicado diretamente para leitura, mas o livro como um todo fica aqui como uma referência também. Eu esqueci, vou fazer agora a minha audiodescrição, já comecei falando, estou tão feliz e emocionada aqui de tê-las conosco, e ter esse grupo também aqui interessado no debate. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, um pouquinho abaixo do ombro, estou usando óculos pretos, uma camisa branca de bolinhas pretas, uma blusa de lã rosinha, que em Curitiba faz bastante frio, como sempre. Estou no escritório, na minha casa, ao fundo tem um armário branco, uma parede branca, e uma porta com alguns cartazes, dentre eles Lula Esperança. E nós vamos aqui, então, no encontro, seguindo um pouco a dinâmica, né, do que nós temos organizado para esses seminários. Esse seminário foi pensado pela Comissão de Ética, como eu disse, que é coordenada pelo professor Jefferson Maynardes, né, que acompanha essa comissão já desde 2014. Nós pensamos nesse seminário organizado dessa forma, e que depois, né, nós teremos a oportunidade de acessá-lo também, a partir de uma edição que pretendemos fazer, mas, principalmente, com o intuito de promover o debate, de promover uma discussão mais aprofundada sobre as questões em torno da ética na pesquisa, com diferentes recortes, né, e hoje a gente vai aqui tomar como referência essa discussão na relação da pesquisa com crianças, mas, inclusive, pelas bibliografias indicadas, a gente identifica, né, é possível perceber que esse debate da ética, partindo aí das questões, sobretudo dos princípios éticos, ainda que a gente vá tratar da especificidade da pesquisa com crianças, se estende, né, para outras pesquisas, outros contextos e com outros sujeitos. Então, a nossa intenção aqui é ter uma fala inicial, né, de cada uma das professoras, uma fala breve para apresentar algumas questões que nós estamos entendendo como algumas questões provocadoras desse debate, mas, na sequência, a gente vai ter uma abertura de tempo, um tempo significativo, para que vocês possam se manifestar, fazer perguntas, a gente tem o chat aqui como uma possibilidade, né, quem não quiser abrir o microfone e a câmera para falar, pode fazer uso do chat, escrevendo a sua questão, ou quem ainda quiser falar, mas não quiser, né, expor a imagem, pode abrir apenas o microfone, a gente só pede que ou se inscreva pelo chat ou levante a mãozinha para a gente poder identificar, porque, de fato, são, né, muitas pessoas participando, e nós vamos aqui organizando, né, esse diálogo, né, a partir, eu vou fazer a mediação, mas as professoras também podem, né, ir identificando as perguntas e se manifestando aqui num diálogo que a gente vai construindo coletivamente. Então, nós vamos começar com a professora Silvia, e depois, na sequência, a professora Sônia. Então, mais uma vez, agradeço. Ah, e só quero agradecer também a que estão aqui conosco, né, as duas intérpretes de Libras, a Bibiana e a Kelly, então, também obrigada pela tradução, e por também permitir aqui a acessibilidade. Silvia. Bom, boa noite a todo mundo, é um grande prazer estar aqui com vocês, uma honra, na verdade, ter sido convidada para esse evento, e agradeço, então, ao Jefferson, a Inácio e a Angela Coutinho pelo convite, e quero dizer também que a Sônia é minha referência desde que eu comecei a estudar educação infantil, então, é uma honra pra mim estar aqui com ela, tá? Eu preparei uns slides para organizar essa fala, eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se dá tudo certinho. Tá tudo bem, pessoal? Tá aparecendo? Sim, ok. Então, é um tema muito complexo, né, pensar em ética na pesquisa com crianças, e, assim, embora a gente esteja ainda aprendendo, né, a tomar as crianças como sujeitos e participantes da arquivo de pesquisa, nós temos já uma produção, né, que vocês, inclusive, tiveram aí algumas recomendações de leitura, mas existe muita coisa interessante já que vem sendo escrita. Então, eu vou trazer aqui algumas questões muito rapidamente e esperar que no final, né, mais adiante um pouquinho, as pessoas tragam suas demandas para a gente conversar sobre aspectos que lhe interessem. Então, eu vou tratar, assim, bem rapidamente, né, porque eu vi as crianças, a questão do poder, e que ética é necessária. E, para isso, eu vou tentar trazer aqui elementos de pesquisa já realizadas, que eu estou entendendo que esse seminário é feito com a intenção de provocar questões e trazer também as nossas produções, o que a gente já vem construindo, né, de pesquisa sobre isso. Então, sobre essa pergunta, né, que eu acho que ela é muito básica, mas eu acho importante a gente estar sempre lembrando dela, eu queria trazer, em primeiro lugar, um trechinho de uma pesquisa, uma entrevista coletiva de umas crianças que estavam tratando sobre o tema do recreio. E aí, a pesquisadora, depois de ouvir muito sobre a questão de brinquedos, de espaço, de tempo para brincar no recreio, ela pergunta, e o que mais que tem de ter no recreio para que ele acede seja bem legal? O Nathanael diz, alguma pessoa para ficar olhando as crianças? E a Thais fala, ou alguma coisa para deixar as crianças danadas de castigo? A Esther diz, sim, tem que ter adulto. O Nathanael enfatiza ainda que tem de ter dois adultos. Daí, a pesquisadora pergunta, por que tem de ter adulto no recreio? E a Thais, por que você não bate? A pesquisadora pergunta, quem que bate? E a Thais, os meninos grandes. Os meninos grandes. Bom, esse trechinho é só para fazer uma breve, é um exemplo apenas, de um elemento que estava presente no recreio, que é esse sentimento das crianças de que outros maiores podem bater, e batem mesmo, que ela não estava levando em conta, ela não suspeitava desse elemento quando ela começou a fazer a pesquisa. Então, alguns motivos para a gente procurar ouvir as crianças. Temos o reconhecimento das crianças como atores sociais ativos, com ideias, sentimentos, opiniões próprias. Essas crianças, elas se constituem na interação com o meio que elas vivem e vão se apropriando de uma maneira peculiar de tudo que faz parte dessas experiências delas. Então, nós precisamos, então, primeiro reconhecer essas crianças como tendo ideias e sentimentos, opiniões que são diferentes dos adultos. E também a gente parte de uma crença de que esse ponto de vista das crianças é um elemento necessário para que a gente possa compreender melhor o mundo. Quer dizer, do nosso olhar de adulto, nós não podemos entender esse mundo como ele é. Só as crianças que podem nos ajudar nesse processo. E ainda, um aspecto que eu vejo ainda pouco explorado é que preside também essas pesquisas um desejo de que conhecer essas perspectivas das crianças possa fornecer elementos que fortaleçam argumentos a favor das crianças. Então, nós temos aí... Nós fazemos pesquisa apenas para conhecer o que acontece. A gente, aprofundando esse conhecimento, a gente realmente tem mais elementos nesse nosso processo de provocar mudanças que nós desejamos e consideramos necessárias. Bom, e como é que isso aparece? Quando a gente vai fazer as pesquisas com as crianças? Algumas perguntas. As estratégias que a gente propõe contemplam as várias linguagens das crianças nas diferentes idades? Aqui, por exemplo, eu trago nessas duas fotos crianças que estão se utilizando de desenho, de fala, de fotografia, para expressar esses sentimentos, essas opiniões que elas possuem. Outra pergunta. Há real empenho do pesquisador para tentar aprender o ponto de vista das crianças, mantendo-se aberto para o que ele não espera? Porque, às vezes, eu vejo em alguns trabalhos uma pressa muito grande de já trazer a opinião dos próprios adultos e mesmo autores que falam sobre o tema, em vez de explorar mais o ponto de vista das crianças. E a outra pergunta que a Sônia vai trazer com muito mais detalhes e propriedade, o que é que é feito com os dados produzidos? Naquele próprio contexto onde a pesquisa foi realizada e para a sociedade, de modo geral, que tipo de conhecimento se tem sobre as crianças? Que tipo de ideia, que imagem de criança que a gente está reforçando ou não? A questão do poder é superforte na sociedade, de modo geral. As relações de poder presidem muito do que se faz, do que se pensa. E, no caso da pesquisa com crianças, além da questão geracional, nós temos aí também algumas questões que precisam ser consideradas, como o pertencimento étnico-racial das crianças, a questão da classe social. Muitas vezes as crianças são de uma classe social que tem menos poder na sociedade. Questões religiosas e outras, né? Então, eu trouxe aqui também dois exemplos de pesquisa onde as crianças falam sobre esse poder. O daqui da esquerda é uma fala do Jânio sobre a sua própria professora, que é o exemplo mais comum de poder do adulto em relação à criança, né? Ele reclama que a minha professora, ela é bruta, porque ela chega na classe e vai logo brigando com a gente. Pessoal, quero que vocês fiquem bem quietos, não falando nunca. Fala assim. E outro menininho, que eu não tenho o nome dele, mas eu sei que ele é um menino e deve ter por volta de seis anos, que ele comenta, ao estar tratando sobre discriminação de gênero, ele fala assim, as meninas da minha escola queriam jogar futebol e os meninos não deixavam. Meus colegas me diziam, não pode. E eu louco para dizer para eles, não, não pode? E por que aparece na televisão? As meninas não podem jogar? Claro que podem. Mas ele não falava para os seus colegas. Ele era louco para dizer para eles, mas não falava, né? Então, essas relações de poder estão presentes nas situações de pesquisa. As crianças, de modo geral, elas generalizam ou transferem, né, para a situação de pesquisa as relações que elas mantêm com os adultos, pais próximos dela. Então, a gente tem de sempre considerar que, possivelmente, né, essa não é uma relação muito democrática que a criança traz, né, na cabecinha dela, sobre como vai ser essa relação com o adulto. Então, algumas perguntas eu considero muito importantes, né, por exemplo, como é que as crianças são convidadas a participar da pesquisa? Quer dizer, há realmente, assim, uma situação na qual elas se sentem confortáveis para dizer que sim ou que não? O assentimento que elas dão é confirmado ao longo da pesquisa, porque as crianças podem mudar de ideia, né, e elas mostram isso de várias formas. Já aconteceu comigo, por exemplo, de crianças, naquele momento específico, preferir estar fazendo outra coisa do que estar participando de alguma atividade. E essas relações com as crianças, que são construídas, né, junto com as crianças, elas são democráticas? A gente percebe isso, por exemplo, se as crianças se sentem à vontade para perguntar, para reclamar, para pedir algum esclarecimento, né? Eu trouxe essa foto aqui no alto, essa que está no círculo, é um exemplo que eu achei muito bacana, é uma dissertação da Bianca Corse, que eu participei da banca, e eu achei incrível, as crianças se sentiam tão participantes dessa pesquisa, que elas bolaram, elas criaram sozinhas essa caixa, é uma caixa, não sei se dá para ver muito bem, onde ela chamava a caixa dos conflitos, porque o tema da pesquisa era sobre conflitos, e as crianças imaginaram que elas precisavam registrar, de alguma forma, os conflitos que existiam quando a pesquisadora não estava presente. Então, elas próprias sugeriram essa caixa aí, né? E a outra pergunta, a última aqui, como as relações de poder são consideradas nas estratégias usadas? Por exemplo, a gente tem tentado não fazer entrevistas individualmente com criança, ou nenhum tipo de estratégia, qualquer que seja ela, porque a gente notava que as crianças em grupo se sentem mais à vontade, porque elas já estabeleceram relações de amizade, de confiança com esses colegas da mesma idade, né? Então, a questão do poder fica mais diluída, elas se sentem mais à vontade. E em relação à ética, né, a gente sabe que nós temos instrumentos éticos, eu queria só problematizar um pouquinho sobre isso. eu queria trazer, então, de uma maneira mais rápida possível, esse trecho de uma dissertação aqui da Márcia Vanessa Silva, onde eu acho que há um exemplo muito, muito claro, né, dessa ética que deve presidir as decisões do pesquisador. Ela cita uma situação em que a professora constata que uma criança precisa ser trocada, convida a criança para ir no trocador, a criança segura na mão do professor e vai junto com ela e a pesquisadora vai seguindo. Ela tinha autorização para isso, mas aí ela percebe que a menininha, a Laura, fica imobilizada olhando para ela. A professora tenta puxá-la para que ela entre no trocador, ela continua imóvel, a professora insiste e ela lá, imóvel, olhando para a pesquisadora. E isso dura alguns segundos e a pesquisadora percebe o que está acontecendo. Então, ela fala, ô, Laura, você vai se trocar, não é verdade? Mas que falta de educação a minha invadir a sua privacidade assim. Me desculpe, eu vou sair enquanto você se troca e quando terminar eu volto, tá certo? E aí ela sai sorrindo, mas a menina acompanha a saída dela com um olhar bem sério e ela percebe que assim que ela sai do trocador, a Laura, então, entra lá e estende os braços para a professora de Corna Canapia. Acho que vale também registrar que depois desse acontecimento aí, a Laura se aproximou bastante da pesquisadora, como assim, uma expressão do reconhecimento dessa sensibilidade e desse respeito da pesquisadora em relação a ela, né? Então, as normas são necessárias, não vou aqui falar quais são as que existem, mas nós temos, né, no nosso campo, inclusive desde 2016, uma resolução que é voltada para ciências humanas e sociais. Acho que são necessárias, né, as normas para colocar limites nos nossos desejos, mas a todo momento a gente percebe que elas não são suficientes, né? Cumprir o que é prescrito não garante uma atitude ética. E eu trouxe aqui alguns exemplos bem rápidos. O termo de consentimento livre e esclarecido dos responsáveis, que é uma exigência legal, né, ele pode se constituir num documento meramente burocrático, sem as informações necessárias e também sem o tempo necessário para que esses pais possam avaliar se vão dar ou não esse consentimento, né? Outro, outro exemplo disso, né, mesmo quando os pais ou responsáveis legais, eles dão autorização para os pesquisadores utilizar fotos ou vídeos com as crianças, o pesquisador vai precisar tomar decisões sobre isso, que uso ele vai fazer desse material, né? Os pais às vezes não podem nem avaliar de que se trata exatamente a extensão da autorização que ele deu e é o pesquisador que precisa ter cuidado em relação a isso. E aí há situações, né, há várias em que é preciso repensar a manutenção da confidencialidade diante de situações de risco, situações delicadas, tenho certeza que a Sônia vai trazer isso, né, com vários exemplos e discutir com vocês sobre esse tema de uma maneira preciosa. Então, um exemplo só que eu queria trazer sobre isso é na elaboração dos indicadores de qualidade na educação infantil, que foi um instrumento construído coletivamente e houve um certo momento em que se pensou que era interessante também ouvir as crianças, não só os adultos. Me foi pedido a elaboração de um instrumento para que as crianças pudessem participar. Eu fiz isso, a gente usou em creches e em pré-escola, foi muito bacana perceber mais uma vez, né, como as crianças são potentes, como elas puderam dar contribuições incríveis em todas as dimensões que são tratadas nesses indicadores, mas a gente percebeu que isso podia trazer problemas para as crianças, podia acarretar risco no bem-estar dessas crianças que iam continuar na instituição, porque professores e coordenadores não viam com bons olhos algumas informações que as crianças davam. Eu lembro bem de uma criancinha que falou, né, de gestos agressivos de professores em relação a ela, né, claro que a gente teve de tratar especificamente sobre um caso desse, mas a decisão foi a não participação das crianças nesse processo, porque a gente não poderia, pelo menos naquele momento, não se soube uma forma que a gente podia garantir, né, que isso não viesse a ter consequências ruins para as crianças. Então, concluindo, né, só esse primeiro momento de lançar algumas questões, eu considero, né, que as regulamentações sobre ética não dão conta de toda a complexidade e situações inusitadas que fazem parte da pesquisa com crianças, não é possível prever tudo que pode acontecer, isso é impossível, e é o respeito e o cuidado que vão presidir, acho, as decisões do pesquisador, né, e esse respeito e o cuidado, eles, eles envolvem principalmente, eu acho, né, considerar a singularidade das crianças, quer dizer, não negar que as crianças têm diferenças importantes em relação a adultos que precisam ser consideradas, né, e levar em conta, então, inclusive em relação a isso, todo o conhecimento que se tem sobre desenvolvimento infantil, sobre sociologia da infância, etc, etc, a gente precisa estar com tudo isso, né, na mão, na cabeça, levar em conta as concretas condições de existência das crianças, né, quem são essas crianças nesse exato momento, nesse exato pertencimento que elas têm em relação à condição econômica, tudo, né, e os elementos do contexto da pesquisa, que contexto é esse, né, então, tudo isso precisa ser considerado com muito bom senso e com muito respeito pelas crianças. Então, eu queria concluir parodiando o Boa Ventura de Souza Santos, numa afirmação muito famosa dele, né, acho que a gente pode dizer que as crianças, elas têm o direito de ser tratadas como iguais aos adultos, quando a sua diferença as inferioriza. e têm o direito de ser diferentes quando a sua igualdade as descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade é que reconheça as suas diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza mais desigualdades. Então, são essas ideias iniciais, pessoal, que eu queria trazer para vocês, então, agradeço bastante. Vou parar aqui o compartilhamento. Obrigada, Silvia. Daqui a pouquinho a gente discuta mais. E vamos para a Sônia. Ah, tá aqui. Muito fácil? Pode ir lá. Muito boa noite. Queria começar a agradecer a professora Jefferson, a Ângela, uma alegria, muito, a Silvia, uma beleza de apresentação, já começo te dizendo, muito linda e com muita convergência com as minhas questões que eu vou trazer. Eu, na realidade, chamei um pouco, chamaria, de cuidados éticos na pesquisa com crianças, então, já me adianto que, para mim, esse tema do cuidado é um tema central quando a gente fala de criança, de jovem e de adulto. e vou focalizar dois temas. Já adianto, assim, antes disso, eu queria só compartilhar com vocês, no caso do primeiro tema, eu vou exemplificar, que vou trazer aqui, assim, acho que cerca de 20 anos, né, o Autoria e Autorização de Questões Éticas da Pesquisa com Criança, é um texto de 2002, foi um seminário que foi organizado pela Maria Tereza Feitas em Juiz de Fora, e, desde então, a gente tem também no campo dos estudos da infância, né, teve toda uma discussão de que a gente tem crianças na, também, na infantil, eu diria, também no ensino fundamental. Então, acho que tem um tema que é, o que eu estou colocando aqui, o que eu vou colocar, tem a ver com um movimento, não só meu, mas do nosso grupo de pesquisa, de orientandos e de outros pesquisadores, de tentar pegar essas crianças, de tentar compreender se no cotidiano da escola, né, porque, assim, infantil nos primeiros anos fundamental, elas são vistas como crianças, então, é esse o foco, né, então, acho que a Silvia, muito mais do que eu, tem pesquisa com crianças, nos termos, né, da pesquisa com criança, né, onde elas são convidadas a falar, e as pesquisas que eu vou trazer aqui, elas têm mais um atravessamento, né, como é que eu enxergo as crianças nesse cotidiano da escola. O primeiro tema, eu vou apresentar uma afirmação, e eu diria até, para me adiantar, uma afirmação um pouco duvidosa, que eu já começo colocando eu mesma em discussão, de ouvir isso, né, de ouvir de vocês, né, um posicionamento em relação a essa afirmação, que ela pode parecer polêmica, mas eu me arrisco, eu diria que toda pesquisa em educação, e foi muito interessante o seu ato falho, Angela, porque você foi apresentar a mesa como ética na pesquisa em educação, mas eu já tinha pensado em começar desse jeito, mas a afirmação é, toda pesquisa em educação, pelo menos nas pesquisas que veem as crianças, ou que procuram compreender as crianças e enxergá-las na educação infantil, nos primeiros anos do ensino fundamental, é sempre uma pesquisa com crianças. É polêmico, é contraditório, mas eu, eu queria dizer assim, tenho pensado muito nisso, porque do contrário, porque eu pesquiso sobre metodologia, sobre processo de ensino, sobre aprendizagem, sobre preconceito, sobre, é, se eu não pensar que toda pesquisa em educação é sempre também uma pesquisa com crianças, as crianças não ficam invisíveis nas pesquisas em educação? e eu queria, assim, só trazer um exemplo de, talvez, uma das primeiras vezes, eu tinha terminado meu mestrado e fazia pesquisa numa escola, que era uma escola de, aquilo, de aprovação, na época, dos altos índices de repetência, e estava numa sala de grandes conflitos e tensões sentada lá no fundo da sala, onde eu sempre gostei de me sentar, né, para poder ter uma visão, uma sala de aula, portanto, de turma na época CAA, primeiro ano, que seria, né, crianças de seis anos, o Rio de Janeiro começou com turmas de seis anos no ensino fundamental, muito antes da obrigatoriedade, e havia uma, a professora, a estudante, pediu para ela distribuir as folhas para o trabalho, e eu percebi que a menina ficava falando, ela parava, entregava o papel e falava alguma coisa que eu não conseguia ouvir, ela falava e repetia, como se ela estivesse conversando com cada criança muito rápido, quando ela foi chegando no final da sala, mais de 25 crianças na sala, e eu pude ouvir a conversa, ela vendia vestidos que a mãe costurava, então, ela dizia, então, minha mãe vem amanhã, você quer? Que cor mesmo você escolheu? Ela não anotava nada, ela guardava, ela própria, então, assim, havia, né, eu não vou entrar na discussão aqui do trabalho, né, do trabalho da criança, mas havia naquela turma, e a partir dali eu comecei a ficar muito interessada em tentar enxergar como as crianças atravessavam, né, exatamente, aquele cotidiano de ensino, que tinha toda uma ordem estabelecida, professora, no quadro, os trabalhos, trazendo esse seu lado, vendendo o estilo da mãe sem abrir mão do seu lado de ser criança, também, para ela, totalmente um jogo, né, uma brincadeira. Então, essa é a, eu teria muitos outros exemplos, mas não quero, eu quero me concentrar no segundo, mas o primeiro é o de que sempre que estamos fazendo uma pesquisa em escola, se essa pesquisa não considera as crianças, nos termos que a Silvia colocou, como atores sociais, como pessoas, como sujeitos, até que ponto elas estão invisíveis. Mas o segundo tema é um tema que me afetou, assim, já desde, desde esses primeiros momentos, né, o tema que eu vou trazer aqui, porque, assim, eu acho que para discutir ética, né, a gente sempre precisa pensar no antes, no durante, no depois da pesquisa, né, e o que eu vou trazer, eu acho que está num tensionamento entre como a gente cuida, né, dos processos éticos no decorrer da pesquisa, digamos que no decorrer da pesquisa, os pesquisadores, as pesquisadoras, são aqueles que, de uma certa maneira, não se trata de controlar, mas podem prever, ter uma previsibilidade, né, e cuidados, do ponto de vista ético, e o antes e o depois são muito tensionados pelas relações institucionais, seja relações com a própria escola, seja relações com os sistemas, né, com a Secretaria de Educação, ou com uma coordenadoria. Eu estou me referindo, portanto, a pesquisas e, e os exemplos que eu vou trazer aqui, são de pesquisas em escolas públicas, né, e por isso, eu acho que esse tensionamento, ele, ele se torna muito agudo, não que na escola particular não tenha, mas ele é de outra ordem. Então, e como eu disse, eu vou me concentrar mais no depois, né, o que que a gente faz com os resultados das nossas pesquisas, é um dos textos que a gente sugeriu. e eu penso que a gente tem, sim, essa devolução indireta que nos é tão cara e muitas vezes tão exigida, né, para a gente não falar aqui do produtivismo, mas que a devolução indireta que a gente pode dar aos processos educacionais e as práticas de educação ao fazer uma mesa como essa, ao fazer mesas com professores, publicar relatórios, fazer apresentações em câmaras de vereadores, assembleias legislativas, movimentos sociais, enfim, isso que a gente pode dizer como que a gente se relaciona do ponto de vista acadêmico com o retorno do trabalho ou do ponto de vista social, político, né, como é que o seu trabalho impacta as práticas e as políticas. Então, isso seria, digamos, uma devolução direta. E a devolução direta que é, dependendo do modo como o desenho da pesquisa é construído e as relações que a gente consegue ou não estabelecer, são devoluções para aqueles que objetivamente nos abriram a porta para a realização da pesquisa. E, nesse âmbito das devoluções diretas, que eu penso que a gente tem questões éticas que são muito agudas, muito agudizadas, e elas dizem respeito, eu vou falar no final da história e apresentar as situações que sempre são situações para mim muito difíceis de viver no processo da pesquisa, mas mais difíceis de viver quando você termina e quer apresentar para a escola, quando você pretende apresentar para os próprios professores, e até mesmo de que maneira você consegue apresentar para os órgãos que, na verdade, tem burocrática, muito intensa e rígida na entrada e nenhuma exigência na saída, ou seja, há uma cobrança, no texto eu trago um mini conto do Kafka para falar ali do guardião diante da lei que é um pouco isso, você não sabe, como se o outro não soubesse onde você quer entrar, é tão difícil entrar e, na realidade, parece que alçar isso é muito fácil. Então, o primeiro exemplo que eu trago são, na verdade, situações e questões, eu não vou desenvolver muitos exemplos, mas são situações e questões que têm a ver com a burocratização da ética, com as exigências burocráticas que são feitas, que tiveram uma intenção política e uma intenção ética muito clara, mas que se tornam os termos de assentimento ou de consentimento e os processos de cada sistema de ensino, no caso do Rio de Janeiro a coordenadoria, a própria secretaria, todos os passos que são muito rigorosos. A gente, para vencê-los, começou aí nos últimos projetos nossos a procurar os professores antes de estabelecer o processo burocrático, porque esse sempre tinha sido o caminho anterior, claro, você procura escolas, professores e esse caminho foi invertido pela burocracia. mas eu acho que também essas situações elas trazem reflexões muito pessoais minhas e de pessoas com que eu tenho trabalhado, alunos de mestrado, doutorado e outros professores, sobre os limites nossos quando a gente está diante de situações pouco confortáveis. Então, é um pouco desse lado que eu vou trazer. bom, enfim, como a gente acabou de ouvir, como sabemos, devolver é uma obrigação. O retorno social da pesquisa, o impacto, a inserção, ela é uma obrigação. Uma obrigação, na realidade, no município onde eu trabalhei diretamente em pesquisa e trabalho, quando eu me lembro bem, as primeiras pesquisas, você pedia autorização para fazê-las e a obrigação de devolvê-las. Havia, estou falando aqui do início dos anos 80, portanto, do início do processo de democratização, onde havia uma consciência de que essa relação entre o âmbito dos sistemas institucionais e a academia, eles tinham começado a engatinhar e a aprender, de certa maneira, a interagir para enfrentar o problema do que na época, eu que fui orientando a administradora da professora Zé Brandão, a gente chamava o fracasso na escola, o fracasso no ensino e a não democratização no interior da própria escola. Então, esse era um ponto. Outro dia eu falei disso, outro dia não foi, ontem mesmo, numa reunião na Unirio que a Maria Fernanda Nunes organizou, e eu falei disso e uma professora disse, bom, mas hoje em dia você também assina que você tem a obrigação de devolver. Então, eu fico pensando, a gente deveria cobrar que fosse cobrado, que a gente pudesse exercer esse papel responsável de devolver, com todas as dificuldades que isso significa para a própria escola. Na época, era muito mais difícil porque você não tinha o digitalizado, então você tinha, você devolvia um relatório para a escola, você, etc. segundo a situação, as contradições que a gente vive na pesquisa. Vou trazer um exemplo, acabei de citar a própria Zaya, Programa de Estudos sobre a Escola Básica, eu era, tinha a felicidade, a honra de ser coordenada pela Zaya, o projeto de projetos, e era coordenada na pesquisa etnográfica pela Marli André, que se tornou minha grande amiga, eu era aluna da Marli, e a pesquisa era sobre professor e professor de projetos e, neste caso, a grande, a grande questão para nós era, e eu vou dizer assim, muito, isso tem muito tempo, né, o medo de que os métodos que eram usados no ensino daquelas professoras bem-sucedidas que conseguiam alfabetizar todo mundo fossem métodos recomendáveis pelas pesquisas em alfabetização, e foi o que encontramos, né, eu me lembro que a gente discutia, se era uma questão ética, porque eram métodos fônicos, especialmente método da Belinha, Casinha Feliz, né, um significado na vida das crianças, que não tinha nenhuma sintonia com os contextos de vida, que não eram, não levavam em conta os conhecimentos psicolinguísticos, muito menos sócio-linguísticos. Contudo, uma coisa que a gente, então, observou é que, na realidade, esses métodos eram a maior parte, eram usados na maior parte da rede. Vocês sabem que a rede do Rio de Janeiro é uma rede imensa, na época já era, hoje em dia, muito mais. Então, nós começamos a nos perguntar, não sobre os métodos, mas o que acontecia nas entrelinhas daqueles que criavam o fracasso como sucesso e como as crianças eram ou não incluídas nessas interações. Terceiro exemplo, e é um dos, talvez, um dos exemplos mais difíceis, tem um texto que a gente fez, que está no livro que está, mas é Retratos de um Desafio, Crianças e Adultos na Educação Infantil, o texto se chama Por que Narciso Acha Feio que Não É Espelho? E são situações que eu acho de grande constrangimento. Quando a pesquisa, repito, onde a gente está, quando a gente está tentando enxergar as crianças e as suas interações, mesmo quando parecem que elas estão invisibilizadas e entendidas como alunas, algumas situações de desconforto, e eu acho que a gente precisa discutir muito isso, mas que a gente precisa muito enfrentar, eu vou dar os exemplos, quando os conflitos na pesquisa e na pesquisa com crianças e adultos se tornam aparentes. A situação era, eu fazia observação em duas turmas, e elas iam em duas turmas de primeiro ano, na verdade, era de ensino fundamental ainda na época, porque não tinha havido a inclusão, era de educação infantil, e eu fazia a observação em duas turmas, em horários alternados, e íamos para o recreio na hora do movimento das crianças, que percorria com as crianças o cotidiano. e no recreio as crianças eram colocadas sistematicamente de castigo, no texto eu descrevo isso, sentada de castigo no chão frio, era um lugar bastante frio, a construção, uma, duas, três, quatro, cinco, seis crianças, e visivelmente a professora, as crianças não entendiam o porquê, muito menos o pesquisador, a dificuldade de sintonia com a professora, e ela botava aquelas crianças de castigo e depois dizia vocês não sabem brincar, vão ficar aqui um tempo porque ninguém está sabendo brincar. Era um uso da repreensão para aquilo que ela considerava indisciplina, dizendo que as crianças não sabiam brincar, quando na realidade do ponto de vista das crianças, tudo que elas queriam fazer ali era justamente brincar. E liberava, subitamente liberava as crianças do castigo, dizendo vai, vai, vê se agora você já aprendeu a brincar, vê se agora você sabe brincar. Nesse mesmo contexto, num dia que eu desci com a outra turma, eu fui surpreendida pelo fato de a outra professora ter o nome das crianças. Eu quero dizer para vocês que eu acho que esse respeito no que se refere às crianças, a gente está falando de pessoas que estão construindo a sua identidade. Se pensar no dia de hoje, passados esses anos, esses quatro anos de situações conflitivas do empobrecimento de uma população que já vive de grande desigualdade. Mas esses quatro anos, eles são anos que são marcados por dois anos de agravamento de um contexto muito grave. hoje, esses exemplos, eles são talvez muito mais numerosos e talvez muito mais profundos na sua gravidade. Mas já desde aquela época, para mim, o nome da criança é algo que é fundamental. Quanto menor a criança, o nome é ela. Ela é o seu nome. Não à toa as crianças se reconhecem na palavra do outro. O Vigós, que outros autores vão dizer isso, o outro que lhe dá esse nome, que é escrito nela muito antes dela saber escrever. Então, a situação é assim. A professora diz Ei, menina! Ei, menina! E o menino é aluno dela. Essa observação é nem a gosto. Psyu, Ei, vem cá, você menina, chama aquela outra para tomar o leite. E esse Psyu, menina, começa a me incomodar e em seguida as duas turmas chegam no pátio. O pátio está cheio, elas chamam de pátio. A partir daquele dia começa para mim a se colocar uma situação de que ou eu vou conseguir fazer alguma coisa ou eu não vou conseguir continuar nessa pesquisa. Então, eu faço um parênteses aqui para dizer a vocês que exemplos de pesquisas onde isso tudo andou muito bem. Então, eu não quero também caracterizar. Mas isso, quando você consegue construir um aporte, uma abordagem com as professoras, com a própria escola. Nesse caso, a escola autorizou. E eu devo dizer a vocês que essa escola me foi indicada como uma das melhores escolas de educação infantil do município do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, perto da minha casa. Há muitos anos, a gente também tem como critério muitos anos, olhar aquilo que é considerado bem-sucedido para não ficar apenas fazendo a denúncia. Só que aqui eu estava olhando o que era bem-sucedido do ponto de vista do sucesso escolar, dos índices de aprovação. E era uma escola para crianças de classe populares. e eu queria ver, a gente queria ver e conseguir enxergar as crianças. Ainda nessa escola, eu acho que o meu tempo eu vou terminando, quero mencionar duas coisas. Uma, as professoras andavam com as bolsas penduradas. E sempre eu queria, eu nunca tive a oportunidade, eu queria ter perguntado para as crianças. Elas andavam com as bolsas penduradas. Do olhar do pesquisador, me parecia que era como se elas tivessem de passagem. Pegando ou saindo. Sempre havia um motivo que eu perguntei para um outro, você não tem um lugar onde botar? Não, tem, tem, mas sabe como é, né? A gente tem que tomar cuidado. Então, era alguma coisa de uma passagem que não enxergava as professoras. Eu vou citar uma última situação para, como disse uma vez, uma professora, não terminar só com notícia de falecimento. Não terminar só com notícia. A última situação, a meu ver, muito, ela é muito engraçada e ela é muito, me ensinou muito também. Eu estou numa turma de educação infantil, numa escola pública. há vinte e poucas pessoas, professora, vinte e poucas crianças, óbvio, uma professora. Uma sala com ótimas condições e lá pelas tantas, por aquelas situações de indisciplina, de bagunça, a professora, eu estou sentada, as mesas são coletivas, o espaço é muito bom, muito bem, não são carteiras, são uma mesa coletiva. Então, eu sento numa mesa com as... outra mesa para poder ouvir o que as crianças estão interagindo e, por alguma razão, de algumas crianças, a professora diz, todo mundo de cabeça baixa na mesa e eu não quero conversa agora. A gente tem vários pesquisadores que falam disso, sobre a criança, o pesquisador de criança grande, mas a situação, onde você está. Você não é estagiária pela sua idade. As crianças estão brincando, estão ali e todos abaixam a cabeça. E eu me pergunto, bem, eu não vou abaixar a cabeça, vou ficar aqui, mas eu estou numa mesa de crianças e as crianças começam a conversar comigo. e as crianças começam a conversar comigo, ou seja, eu entro na transgressão das crianças e fico, converso com as crianças e olho para a professora. A gente tem vários relatos de pesquisa do Corsaro, faz isso, faz uma conivência do William Corsaro com as crianças, quando ele diz, cuida, não vai chegar, só que ele está no banheiro, as crianças estão fazendo... mas eu, na época, não conhecia o Corsaro. E fico olhando para a professora. E ela também fica, e isso é muito interessante, ela tem a dúvida, ela fica, como se a minha dúvida e a dela se encontrassem... Aconteceu aqui alguma coisa que eu acho que eu fiz. Não, não foi, não foi tu, Sônia. É Carmen, sem querer, você deve estar compartilhando conosco a tua tela, tu pode parar o compartilhamento? Carmen, Mili? Agora a gente está vendo várias telas no teu computador. Eu posso continuar? Você quer, Angela? Não, por favor. Ainda bem que não fui eu. Carmen, desculpe te falar assim, mas como todo mundo sabe que eu não sou muito boa com o vídeo, se fosse eu, já achei que tinha sido. Então, eu e a professora nos olhamos. Ela, claro, ela é autoridade na sala, eu sou a sua observadora, eu estou numa mesa de crianças. E o que eu faço? Na hora, foi intuitivo, mas foi alguém que está sintonizado. Eu comecei a falar com as crianças. Então, Bernardo, então, Fátima, eu fiz algo que foi um pouco intuitivo, mas eu sabia o nome das crianças. Essa não era a professora. E ela disse, você sabe o nome das crianças? Eu falei, eu sei o nome das crianças, eu já estou aqui há meses. Ela disse, bom, então eu acho que você pode conversar com as crianças. conversas. Então, é assim, eu vou compartilhar, ainda que as relações sejam atentiduras, a gente precisa considerar esses conflitos que podem ser subterrâneos, como no caso da menina lá do vestido, que vendia vestido e a professora nunca soube disso, e obviamente eu nunca contei, não tinha porquê, nem para quê, era um contexto completamente diferente de carteiras, e onde do ponto de vista ético, eu penso que a responsabilidade e mesmo um compromisso de, assim, não nos consentimento de assentimento, ele é necessário, mas ele é completamente insuficiente. É, e outros autores, muitos autores falam disso, Manuela Ferreiro, acho que especialmente foi uma das primeiras a dizer, é como se o assentimento no caso da pesquisa com crianças fosse momentâneo, instantâneo e a todo momento, né, nos exemplos da Silvia isso fica muito, muito claro, no exemplo da Laura que você traz, né, Laura, né, a menina que tenha, que se constrange com, então, eu, eu queria terminar falando assim, né, da, do quanto de situações não só de anonimato, como é o caso do EI, psio menina, né, mas situações de humilhação, de envergonhamento da criança, de falta de respeito que a gente utiliza, e que, e como pesquisador, também a gente precisaria incluir, me parece, né, esse olhar sobre aquilo que as crianças são e fazem, né, o tempo todo, e eu queria concluir, assim, é, é uma coisa que eu, eu, me orienta muito, né, de um texto do Martin Buber, onde ele pergunta em que, em que se baseia a tua visão de mundo, quer dizer, com que densidade de experiência pessoal, de saber em torno das coisas, em torno da própria pessoa, o que que você faz com a sua visão de mundo, que eu entendo o que ele está querendo perguntar, o que que a gente faz com o nosso conhecimento, né, com o que a gente tem sobre as crianças, sobre as interações, sobre a escola, sobre o papel da escola e os conflitos que vive a escola real, né, a escola concreta, para conseguir trabalhar e ensinar em contextos tão difíceis, e eu repito, estou falando de contextos de antes da pandemia, e ele diz, se você não somente defende e faz prevalecer sua visão de mundo, ou se também a vive e experimenta segundo pode momento, a verdade de uma visão de mundo não se prova nas nuvens, ou seja, nas nuvens do nosso conhecimento, né, mas na vida vivida. Então, eu penso que a rede verdadeira é aquilo que a gente testemunha, e eu penso que a pesquisa de campo nossa, ela é, ela pede para nós, ela requer de nós, assim, uma vida, uma experiência como testemunha, né, de como que a gente está lá. É isso. Muito obrigada, Sônia. Bom, as falas de vocês duas foram ótimas para provocar o debate, eu mesma já estou aqui cheia de vontade de falar um tanto de coisas, vou me segurar, aliás, acho que vou fazer dois comentários, e aí eu abro para as pessoas também se manifestarem, olha eu aqui fazendo uso do meu poder de mediadora para começar, mas é só para aquecer mesmo, né, enquanto também as pessoas vão aí tomando coragem para falar e para escrever, né, só lembrando quem não quiser abrir o microfone pode escrever no chat também, mas quem quiser se manifestar aproveite, é uma oportunidade bastante importante, essa também aqui de diálogo nossa, eu só queria assim comentar dois pontos mesmo, bem rapidamente, assim, o primeiro tem a ver com a fala que começou com Silvia e seguiu com Sônia em relação às questões de poder, e aí fiquei pensando muito, né, acho que Silvia destaca esse elemento do poder que está com o pesquisador e com a pesquisadora, das escolhas que vai fazendo, dessa escuta, desse assentimento, isso para mim ficou forte na fala da Silvia e dessa captação, né, dos indicativos das crianças por outras linguagens, né, então, o modo como a gente vai construindo esse lugar e também de pensar, e acho que isso vem na fala da Sônia também, mas também do poder dos outros adultos que estão na relação com as crianças, né, e fiquei pensando muito sobre essa questão dos dilemas éticos que a gente vivencia nos processos de pesquisa. E aqui acho que tem uma linha, né, que às vezes é tênue e às vezes não, entre um dilema que se posiciona num lugar de como o pesquisador e a pesquisadora, que escolhas ele faz do ponto de vista da sua atitude, da sua postura em campo, na relação com as crianças e com os outros adultos, mas quando esse dilema ético implica o desrespeito ao direito das crianças, né, aí eu penso que há questões que são muito sérias e que exigem uma tomada de decisão que muitas vezes o pesquisador e a pesquisadora ficam em dúvida de como se posicionar, de que, né, que lugar ocupa naquela relação a ponto de poder confrontar com essa situação ou não, ser conivente com ela ou não, porque o silêncio em alguns casos significa conivência, né, então depois eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso, né, a gente tem discutido muito do quanto é importante nos relatórios, nos textos, aparecer esses dilemas éticos, né, descrever essas situações vivenciadas para que a gente possa também ir pensando sobre ela nas diferentes pesquisas, e o segundo ponto, e aí eu já vou passar a fala porque eu já vi que tem pessoas aqui querendo se manifestar, a Sônia começou com a com a afirmação que ela disse que pode ser contestada, de que toda pesquisa na educação é pesquisa com crianças, e outro elemento que eu tenho pensado muito, inclusive, porque alguns autores do campo dos estudos da infância têm dito isso, que toda pesquisa com crianças também implica os adultos, né, assim, pensar um pouco no movimento inverso, porque por vezes parece que fazer pesquisa com crianças significaria deixar os adultos de fora e focalizar apenas nas crianças como se isso fosse possível no mundo em que crianças e adultos convivem, especialmente no espaço da escola, né, todos os exemplos que a Silvia foi trazendo ali, de alguma forma os adultos apareciam, né, nas situações envolvendo as crianças, então, também acho que é um outro elemento para nós pensarmos. Vou deixar só esses comentários, então, porque não aguentei, de fato, as falas foram bastante provocativas, né, e acho que tem muita gente aqui querendo falar. Eu vi que alguém tinha levantado a mão, mas agora a mão já sumiu aqui da minha tela. Se quiser abrir o microfone é a Andréia, por favor, Andréia. Bom, boa noite a todos e a todas, eu sou Andréia de Salvador, Bahia, da Universidade Federal da Bahia. Bom, a Ângela já fez uma das minhas perguntas, que seria essa questão de como lidar com os dilemas quando a gente está trabalhando com a ética na pesquisa com crianças. E eu queria dar muito parabéns para a Silvia e Sônia pelas excelentes falas, e eu queria que vocês, se vocês pudessem exemplificar, porque quando a gente está tratando da ética na pesquisa, é indicado que a gente esclareça quais são os riscos na hora que a gente está fazendo uma pesquisa. Aí eu queria que vocês falassem, na hora que a gente está lá preenchendo os protocolos, que riscos seriam esses que a gente pode esclarecer na hora que a gente está fazendo pesquisa com crianças, né, que a gente coloque lá no protocolo, se vocês podiam dar alguns exemplos sobre esses riscos de fazer pesquisa com crianças. Então, e por fim, queria agradecer imensamente a Amped pela essa generosidade, né, de ter esse curso aí de ética na pesquisa, acho que é um assunto primordial, né, para quem está fazendo pesquisa, e obrigada por vocês estarem promovendo isso para a gente. Que tenha mais, hein, por favor. A gente que agradece, Andréia. Silvia e Sônia, eu vou propor só a gente ouvir agora a Andréia Gouveia, e daí depois vocês comentam, pode ser, assim, um bloco de três comentários? Pode. Andréia. Boa noite, um super prazer ouvi-las, eu vou perguntar como alguém estrangeira da pesquisa com crianças, mas eu sou de um CEP de humanas, e a gente está vivendo muitos desafios de analisar os protocolos, e aí, ouvindo a pergunta da Andréia, me veio uma questão aqui, que a gente, uma das questões que tem aparecido recorrentemente no nosso debate, no CEP, quando a gente analisa os protocolos, é se faz sentido a gente aceitar um contato prévio dos pesquisadores com as crianças antes do consentimento dos pais, e aí até fizemos um bom debate sobre a questão de o quanto a criança pode, primeiro, manifestar de alguma maneira o seu assentimento, ou se os pais sempre precedem, então, nisso que a Sônia colocou, desses conflitos com as instituições e a família como instituição, como é que, como é que vocês veem isso, enfim, que questões vocês poderiam ajudar, e a pensar. Obrigada. Obrigada, Andréa, que bom te ter aqui também. Bom, acho que Silvia e Sônia podem comentar, depois a gente, né, faz mais uma rodada de escuta. Sônia, quer começar? Não, querida, pode ir. fazer um comentário sobre a questão das devolutivas, né, no próprio ambiente onde a pesquisa é feita, eu estava aqui lembrando de uns casos que eu acho que são muito, são muito mais representativos do que o contrário, para mim. É quando a devolutiva é feita, ou com a escola inteira, né, ou no caso, já houve um caso que foi feito com os pais também presentes, por conta da, do que era o objetivo da pesquisa. ou só com as crianças, esse momento, ele é super interessante para acrescentar mais elementos para o tema da pesquisa, né, quando a gente está trazendo os dados que, não precisa pedir, as próprias pessoas começam a falar sobre aqueles dados que você está trazendo, então, acho que é um, uma coisa interessante demais. Bom, olha só, eu, pessoalmente, nunca nem orientei nenhuma dissertação ou tese em que houvesse uma questão muito séria que colocasse em risco o bem-estar da criança. Aquele exemplo dos indicadores foi o único onde isso aconteceu e era num certo nível. Então, o que aconteceu? A gente teve de conversar com o pessoal da escola, onde foi, a criança falou mais claramente sobre agressão de professora, que a gente não podia ser conivente com aquela situação, mas eu sei que há casos, né, inclusive, eu lembro de um texto da Sônia, mais antigo, que ela se refere a casos dentro de instituições com adolescentes, ela pode trazer isso depois, em que a questão é muito mais séria, mas assim, eu já tive uma experiência que está me, eu estou lembrando muito dela agora, aconteceram outros também, mas essa para mim é muito marcante, eu estava numa escola e eu, me chamou muito a atenção, era uma pesquisa que incluía educação infantil e primeiros anos do ensino fundamental, e havia um garoto no primeiro ano que as professoras, sem eu perguntar, elas já começaram a falar muito mal do garoto, falavam muito mal do menino, ele veio, ele estava num lar temporário, alguma coisa semelhante, ele já tinha estado num abrigo e ele era tido como um caso sério, um caso perdido, e é que ele me chamou muita atenção, né, e num dos momentos do que a gente estava, tinha previsto para a pesquisa, a gente convidou algumas crianças que iriam mostrar a escola para a gente, mostrar a escola e depois parassem nos lugares que elas quisessem e falassem o que acontece ali de interessante, ou se já tinha acontecido alguma coisa chata naquele lugar e o que ela achava sobre aquilo. Bom, esse garoto se dispôs a fazer parte da pesquisa, eu achei no início que ele estava só querendo se ver livre de uma atividade que ele não estava afim, e ele se comportou de uma maneira tão bacana, ele foi tão detalhado nas explicações dele e trouxe muitas informações interessantes, e assim, eu conversei muito com a professora dele, essa minha estadia não era muito longa na escola, e eu conversei muito com a professora dele sobre como ele tinha sido bacana, como ele tinha contribuído imensamente para o nosso trabalho, como ele tinha sido cooperativo, e ela ficou muito surpresa com isso. E, por acaso, eu precisei voltar na escola de novo, e ela me falou que tinha começado a reparar mais em coisas que ele gostava de fazer, esse garoto. E eu lembrei disso porque, assim, houve já algumas outras situações, por exemplo, naquela consulta sobre qualidade na educação infantil, quando a gente sorteava, né, meninos e meninas para participarem da pesquisa, a professora achava muito estranho, que ela dizia assim, se você quiser, eu digo quem vai participar. Então, é assim que a gente funciona, a gente precisa sortear, depois a criança precisa dizer se ela quer, depois é que ela vai participar. Então, isso chamava muita atenção das professoras, e eu acho que a própria atitude mais respeitosa do pesquisador, eu tenho ainda a esperança de que isso provoca, né, naquele contato que adultos, acho que a Sônia tem toda a razão, os adultos também participam da pesquisa, de alguma forma ou de outra, a interação que nós temos com as crianças, a forma que nós temos, né, de tratá-las, ela provoca a reflexão, eu acredito nisso, né, nos adultos da escola, né, então eu acho que essa, esse contato, especialmente quando ele é mais prolongado, né, eu já fiz uma pesquisa etnográfica que durou mais de um ano com um grupo de crianças, e isso era mais evidente, né, como que as relações do pesquisador com as crianças provocam também mudanças, não é só na escola, na família também, né, no caso aqui. Bom, em relação aos riscos, a Andréia de Salvador pergunta, eu não sei dizer direito sobre isso, porque é assim, a maior parte das pesquisas, pelo menos as que eu tenho conhecimento, não oferece riscos nenhum para a criança, além do que ela já está enfrentando na convivência com as crianças e com as professoras, quer dizer, eu não sei como inventar o risco que ela vai ter quando, na verdade, não existe risco, né, eu acho muito difícil, aliás, eu tenho alguns problemas com os protocolos e com as datas e os prazos, né, dos comitês. então, assim, eu acho que uma das justificativas para essa resolução voltada mais para as áreas de ciências humanas e sociais, né, é porque há elementos relativos, não só a questão da idade, mas a cultura, lugares específicos que precisam ser respeitados, levados em conta, né, em todos os processos, e acho que, de uma forma ou de outra, essa outra resolução, ela está mais atenta a elas. Eu, pessoalmente, acho super importante ter o aceite das crianças, né, em algumas pesquisas, é para saber se vai dar certo fazer naquela escola, porque se não for naquela escola, eu vou procurar outra até que haja uma possibilidade, porque, assim, tem escolas, por causa dessas relações hierárquicas, né, que existem, essas relações de poder, que, assim, porque a coordenadora aceita a pesquisa, ela acha que as professoras tendem a aceitar também, o que não é, não é de maneira nenhuma, verdadeiro, né, se eu vou entrar em contato com uma professora, ela mesma que tende a aceitar. Então, assim, não só as crianças, mas os adultos também têm de sentir confortáveis com a presença de um pesquisador. E, eu não sei, acho que, às vezes, todos esses processos burocráticos para ter o aceite de justiça, que tem de passar, inclusive, por secretaria de educação, etc., e você pode chegar numa situação de que não vai ser feita ali a pesquisa, por um motivo ou por outro, não é conveniente, não é bacana, né. Então, eu vou confessar as minhas dificuldades em relação a alguns procedimentos, sabe, em relação a esse sério. e, enfim, às vezes, a gente precisa até, de alguma forma, né, começar o contato com a instituição, com as crianças, antes de fazer esse processo. Isso está sendo gravado, eu não estou recomendando que as pessoas façam isso, não cumprir essa recomendação do CEP, mas dependendo da situação da pesquisa, a gente não pode esperar para primeiro ter esse aceite. Enfim, eu acho que a Sônia pode complementar e muito essas primeiras observações. Então, assim, primeiro dizer que quando eu tenho dois exemplos de situação de risco, mas a gente não sabe que vai corrê-los, né, isso é muito interessante porque quando a pergunta existe, né, no formulário, que riscos pode ser? Ok. Então, né, mas pode acontecer, mas a gente não sabia, né, então, desculpe aí, André, mas é um pouco isso, né, a pergunta, eu acho que ela se coloca muito mais para outras áreas, né, então, o segundo exemplo tem a ver um pouco com isso, mas nos dois casos eram... Acho que a Sônia congelou agora. Sônia, tá nos ouvindo? Não, né? Congelou para todo mundo? Às vezes, tirando a imagem, melhora a conexão, não? Sim. bom, talvez a gente tenha que fazer contato aqui com ela por outra via para ver se ela, talvez se ela tenha até caído e só a imagem está congelada, às vezes acontece isso, né, a conexão está instável. Na fala dela já estava dando alguns cortes, né, eu acho que foi isso. Bom, vamos fazer o seguinte, bom, eu queria fazer um comentário sobre o risco, e aí eu ia propor que a gente espere a Sônia voltar, ela é, ela caiu mesmo. Acho que a instabilidade do sinal, provavelmente, né? não sei se a gente espera ou segue o comentário, né, já, mas acho que vamos, né, enquanto a Sônia vai voltando, de repente, se você quiser fazer contato com ela para ver se ela volta. Eu queria fazer um comentário sobre essa questão do risco, pegando carona no comentário da Silvia e da Sônia, que há um pressuposto, né, dos comitês que toda pesquisa com seres humanos em algum grau implica, né, algum risco, né? A questão, de fato, é, eu acho que um pouco na direção do que Sônia vinha comentando, que é difícil de nós anteciparmos o risco, né, que risco é esse, que situação pode acontecer. Vou falar aqui muito pessoalmente do que nós temos feito nos nossos projetos de pesquisa quando submetemos as propostas ao comitê, ao comitê, nesse caso, que é justo o comitê que a André faz parte aqui na universidade, que somos da mesma instituição, né, que é dizer, é, desse, dos cuidados que serão tomados de atenção em relação aos riscos, né, assim, não que eles estejam dados antecipadamente, mas qual é a posição do pesquisador para identificar se esses riscos podem ocorrer, né, que lugar que é esse que a gente ocupa de atenção, dessa reflexividade, né, de ao longo do processo estar atenta às manifestações das crianças, por exemplo, de desconforto, eu penso que o exemplo da Silvia é um bom exemplo da Laura, né, que é um exemplo que mostra que aquela pesquisadora estava atenta a uma manifestação de desconforto da criança, né, então, o risco nas ciências humanas e sociais, ele é muito distinto do risco nas pesquisas biomédicas, né, não há dúvida disso, a questão é que a gente está aprendendo a como nominar essa experiência, né, na pesquisa em ciências humanas e sociais, sendo que agora a gente migrou para um outro campo, né, a gente tem, de fato, os comitês, né, nas ciências humanas e sociais, e a gente ainda está habituado com o modelo biomédico, né, que era de responder dentro de um determinado padrão, então, acho que é uma construção que a gente está fazendo, né, e é um exercício, à medida que a gente discute isso nos diferentes espaços, a gente acho que também vai conseguindo construir uma discursividade, uma narrativa que vai sendo mais adequada, né, ao campo das ciências humanas e sociais, mas, e aí é, inclusive, reconceitualizar a ideia de risco, né, repensar a ideia de risco, que não é idêntico a das ciências biomédicas, né, é um risco com outras características, né, eu acho que, passando muito por essa dimensão dessas relações e dessa capacidade de identificação, né, desse, de uma situação que pode ser de constrangimento, que pode ser de exclusão, às vezes, de algum sujeito, ou de uma inclusão forçada em alguma situação de pesquisa, então, acho que é mais essa atenção. A Rosa quer comentar e eu vou atender a Sônia, que está me ligando aqui, tá bem? Ainda é em relação à questão dos riscos. Concordo, Ângela, com tudo que você colocou até agora e tudo que foi colocado, aliás, excelente, né, excelentes discussões. Eu, a minha tendência é concordar com essa, com essa, com esse quase mantra, né, de que toda pesquisa envolvendo seres humanos implique em riscos. Eu penso que sim mesmo, dando, entendendo essa especificidade das pesquisas que a gente faz. Mas concordo também com a Silvia quando ela fala da dificuldade que a gente tem de prever esses riscos para escrever nos protocolos. Porque, de fato, se eles existem e a gente não sabe o que vão ser, né, mas os comitês não aceitam isso, porque, além dos riscos, a gente tem que dizer o que a gente vai fazer para minimizar esses riscos, né, então, é muito difícil, muitas vezes, a gente acaba recebendo, né, protocolos nos comitês que criam situações artificiais até para poder conseguir aprovar lá aquele protocolo, né, uma situação difícil, né, então, essa questão dos riscos, agora, eu penso que tem uma questão de risco na nossa área, nas ciências humanas, que não, que é em relação à divulgação dos dados, porque eu penso que aí a gente está pisando num campo minado, porque muitas vezes, né, a forma como a gente vai tratar os dados, vocês veem, aí a questão epistemológica e metodológica cruza com a questão ética, né, porque muitas vezes se força a barra para que os dados caibam no referencial teórico que eu tenho, né, e a gente percebe algumas situações que apresentam infrações de natureza ética, né, ou quando eu, ao relatar as observações, eu desrespeito o professor, eu avalio o trabalho do professor, né, e não busco interpretar, então, acho que tem, sim, questões, riscos, éticos, e no caso das humanidades, eu penso que se dá muito mais no processo de análise e divulgação dos dados do que no próprio processo, mas existe, afinal, viver é muito perigoso, né, viver é um perigo danado, então, que riscos que eu corro, um risco de estar viva e poder morrer a qualquer momento, mas, enfim, é isso, muito obrigada. Obrigada, Rosa, eu acho que a Sônia caiu de novo, ela tinha conseguido entrar, né, mas eu acho que ela caiu, agora voltou, viva a Sônia, vamos lá, queres continuar, já estás aí organizada, ou, ela está pondo o fone, senão a gente vai seguindo aqui, desculpa, a gente vai entender que tem um temporal, cai a internet, mas, não existe isso, não é parecido, um tema, desculpa, todo mundo, me desculpe, tem três computadores, nenhum deles, caiu a internet geral, bom, Silvia, não quero interromper você, você já acabou? Sim, são os riscos da... Tá bom, vou voltar para eles, então, não, eu, eu estava falando da, eu estava começando a falar da dissertação da Raquel Salgado, que foi, inclusive, coordenadora, de 0 a 6, ela fez o mestrado na PUC, que fez o doutorado também, com a Solana Jobim, e fez o mestrado, e nas vozes, entre Vozes da Liberdade, Sonhos, era muito bonito o título, e a pesquisa era a seguinte, ela fez uma observação no internato, eram crianças, viu, Silvia, é que o adolescente é o caso que ela relata de um menino que havia sido interno na instituição, que era um internato, e se tornou um trabalhador, ele cuidava dos meninos, tinha sido interno, é por isso que você se lembra do adolescente, mas eram crianças, então, a Raquel, esse trabalho é belíssimo, gente, a Raquel observou o internato cotidiano das crianças, e a escola que eles frequentavam, era o internato em Rondonópolis, onde ela, ela é professora da universidade, ela é uma grande pesquisadora, hoje tem, enfim, pós-doutorado, ela é psicóloga de origem, mas trabalha muito com a pesquisa com crianças, e qual foi a situação, aí, para chegar na sua pergunta, Andréia, ela observou maus tratos, maus tratos terríveis, na instituição, e, inclusive esse adolescente de que a Silvia certamente se lembra, ele, ela conseguiu uma relação de tanta confiança por parte dos meninos e desse rapaz, que já era um quase adulto, que trabalhava com as crianças, que ele fez uma coisa que a Ecléia Bose nos conta nas pesquisas de histórias de vida, que é o sonho do pesquisador que trabalha com história de vida, ele pediu o gravador para um, eu não me lembro se era um banheiro ou se era um pequeno quarto, e gravou espontaneamente, ele contou com o... Era uma instituição de maus tratos, e a beleza desse trabalho dela também mostrava que na escola, onde a gente fala tanto, e acabamos de dar vários exemplos em que as crianças não podem brincar, não podem falar, enfim, tem um capítulo dela, ou um item, onde é muito lindo, que ela diz, na escola eles podiam tirar os sapatos, a escola era o lugar da brincadeira para aquelas crianças que eram tão desrespeitadas na sua condição, ser humano em geral. Pois bem, quando ela terminou e a dissertação ficou pública, houve um processo, por uma situação na região, que a dissertação dela virou uma peça de um processo contra a instituição. Então, ali, quer dizer, o risco para as crianças, chegando na tua pergunta, André, se a gente souber, irmão, que as crianças sofriam violência, a ação de pesquisar exigiria cuidados na divulgação do que ali acontecia para que as crianças não corressem maiores riscos de violência, com castigos físicos. contudo, auditoriamente, se a gente não levasse a público, ela me ligou, eu me lembro do dia que ela me ligou e disse, Sônia, o que eu faço? Falei, entrega! Porque ali a instituição já estava desvelada por outros processos. Mas se você, ao mesmo tempo, o fato de existir a pesquisa, ainda bem que ela não estava nem publicada aqui, isso às vezes acontece, eu sei de casos, pesquisador que fez uma pesquisa, foi para o jornal antes de chegar na família ou na escola. Aí, pronto, eu acho que do ponto de vista ético, desastroso, porque aí o risco é enorme. Mas, enfim, então isso teve desdobramentos locais, institucionais, importantes, então era uma situação de risco para as crianças, mas que elas já se encontravam em risco anterior. Então, essa é, eu acho que assim, a segunda situação, para não me alongar, foi de uma monografia, acho que foi a Ângela que falou de, a gente tem um curso de especialização já há muitos anos, vai fazer 29 anos, ano que vem, e é uma monografia onde a aluna queria estudar, o filho tinha ficado internado durante um tempo no hospital, e um carrinho de leitura, um carrinho que ia de quarto em quarto com livros literários para as crianças, como uma pequena sala de leitura ambulante, e ela pensou em fazer a monografia lá, mas aí o risco era enorme porque não podia ter, não tinha nada a ver com a pandemia, aquilo foi antes de contaminação, porque aí ela entraria de quarto em quarto e junto com os livros que passavam todo o processo de higienização, porque eram crianças em situação de internação, ficavam muito, então aí havia um risco completo, não chegou a botar no termo de consentimento, ela não avalia, a gente avaliou que não era viável, não era possível fazer, porque havia um risco real do ponto de vista da saúde, e aí era o que eu estava colocando, acho que do ponto de vista da saúde, é uma delas onde você pode supor riscos, então ela não chegou a fazer a pesquisa, ela não chegou a realizar, porque ali havia claramente colocado um impedimento, bem, havia ainda uma pergunta da Andréa Gouveia, não é isso? Não sei se Silvia já respondeu ou eu comento, se cabe falar com as crianças antes, pode comentar, dois aspectos, um, acho que eu ouvi o que a Silvia colocou e eu acho que é interessante, esses tempos da pesquisa, os tempos da pesquisa, quando elas são de mestrado, doutorado, especialmente de mestrado, que são mais rigorosos, nem sempre ou quase nunca caminham junto com os tempos da normatização, dos tempos em que cada universidade demora para sair a autorização da pesquisa, também não vou incentivar que contrarie lei, mas eu acho que a gente muitas vezes tem que fazer a pesquisa, mas tem algumas escolas, algumas escolas que têm essa consciência, porque no nosso caso o problema todo é dessa relação tensa com as escolas, porque tem escolas onde as famílias já autorizam previamente, tem escolas particulares e tem raras escolas, eu conheço uma aqui no Rio, eu ia dizer no Brasil, no Rio, que devem ser muito poucas públicas onde autorizam previamente pesquisa com as crianças, então acho que são os casos onde você pode fazer isso, do ângulo do certo é muito difícil você autorizar, mas o que a gente fez, por exemplo, com o adulto foi ir na escola, a gente levou para, estava com o comitê de ética da universidade, foi para coordenador na secretaria, mas a gente antes foi direto na escola também, tinha que esperar a resposta, mas aí não era criança, a gente foi pedir autorização dos professores, de criança é bem complicado, a não ser que a escola tenha já uma autorização prévia das famílias para fazer isso, que é interessante, se houver confiança no pesquisador, ai gente, eu discuto, fiquei tão tensa, imagina, Sônia, obrigada, alguém mais quer fazer alguma pergunta, comentário, a Lurdinha colocou aqui no chat que ela teve problemas para aprovação do projeto de pesquisa dela, porque a pesquisa seria desenvolvida com crianças em situação de vulnerabilidade, que estavam em abrigos, por exemplo, porque consideravam que eram crianças fragilizadas, e ela disse que as publicações de vocês foram cruciais para justificar que essas crianças também tinham direito de ser ouvidas. Até um dos textos, né, que estão, um dos textos indicados para leitura é um texto que a Sônia escreveu com a Alexandra, se não me engano, né, Sônia, sobre vulnerabilidade no e-book 1, né, já a pessoa me confirma, é isso? Aliás, Silvia também tem, o verbete lá, e que fala dessa questão da ideia de vulnerabilidade, né, Sônia, do conceito e que implicações isso tem para pensar a ética na pesquisa. Acho que a Sônia congelou de novo. Não é possível. Não, agora a gente te escuta, a tua imagem estava parada. Sério, de novo, se isso cair aqui, uau, tô cansada. Você quer que eu comente isso? O que a gente, assim, até agradeço o Jefferson que nos deu essa incumbência, né, da gente pensar a vulnerabilidade e a gente procurou pensar as vulnerabilidades, né, esses tão diversos atores, né, que se... E as crianças e as crianças de pobreza e fome, como infelizmente a gente está reconhecendo hoje, são as mais vulneráveis, né. Eu não sei o que mais eu... Como que você está... realmente mais além do que está no próprio texto, né. De novo, a dificuldade, eu tô com o texto aqui, de resolver as questões que aparecem, né, e, assim, o que a gente focalizou no tema do cuidado, né, desses cuidados éticos, que eu acho que é... e também coisas que a gente já comentou aqui, né, a burocratização e como no ofício da pesquisa, essas diferenças com os diferentes atores que você está pesquisando. então, eu acho que o tema do cuidado é o cuidado interessante, né, porque a ética do cuidado, né, que Silvia mencionou, lá dos indicadores, e é um trabalho que, onde você pensa também o cuidado como ética. E talvez eu pudesse comentar que o cuidado, ele foi muito discutido das crianças pequenas, né, ele foi e é, né, com o chamado binômio educar e cuidar, que era como se fosse a especificidade da educação das crianças de 0 a 6, que é algo que eu questiono um pouco também, né, porque para nós também isso foi muito importante quando isso foi trazido, né, ainda nos anos 90, né, para o campo, né, com os pequenininhos, os piquitititos, né, as crianças bem pequenas, os bebês, mas eu acho que com a continuidade a ideia era de que o cuidar era incluído no educar, o educar é amplo e inclui o cuidar. E para mim era mais fácil de entender, se as professoras entendessem pensando cuidar e ensinar, né, e o cuidado como também estando presente em todas as ações de ensino, tudo que a gente falou aqui, né, os exemplos que a gente trouxe aqui do respeito, da atenção com a criança, significa cuidado. Mais adiante, eu tive a oportunidade de falar da elaboração das diretrizes da educação básica, porque tinha participado da elaboração das diretrizes da educação infantil, eu defendi muito e isso acabou entrando, né, a ideia do cuidado não só em relação às crianças da educação infantil, né, mas o cuidado, se a gente pensar em toda a situação de vulnerabilidade com a questão das drogas, os nossos alunos das universidades, e, lamentavelmente, o cuidado se tornou a palavra presente nesses dois, quase três anos de pandemia, né, com a expressão cuide-se, tem que, em todas as línguas, né, isso se tornou uma coisa muito forte. Então, eu penso que é, não só nas situações de extrema vulnerabilidade, se a gente pensar todos nós em vulnerabilidade, mas, evidentemente, que as vulnerabilidades tornam os menores, as crianças, mais vulneráveis ainda, né, levando em conta o subalternizado, as situações de racismo, todas as questões, famílias que são adictos, usuários de drogas, classe popular, então, isso, e a presença das crianças, e a presença das crianças na escola, espera-se, né, com todas as dificuldades que isso nos traz. O, no texto, a gente traz, né, esse tema do cuidado ético, o Buber, a gente usou do Martin Buber, é o que ele, os critérios que ele propõe para pensar diálogo, que é o filósofo do diálogo, ele fala diálogo autêntico, os textos são muito interessantes, diálogo técnico, que é sempre necessário, né, você, você está perdido na rua, porque agora ninguém mais pergunta onde é a rua, porque põe, põe no aplicativo, né, mas era uma pergunta, qualquer pergunta que você faça de informar mesmo na escola, o diálogo técnico, e o diálogo, o monólogo disfarçado de diálogo, eram os três, e a gente trabalhou um pouco na pesquisa com o cuidado autêntico, o cuidado técnico, que é tão importante, né, as crianças precisam estar limpas, precisam estar de banho tomado, se não estão em casa, infelizmente, tem que tomar banho na creche, porque, né, tem que cortar a unha, né, tem que ter vários cuidados técnicos, e também o descuido disfarçado de cuidado, enfim. Então, acho que do texto, né, do tema das vulnerabilidades, eu acho que também em relação às questões éticas, a gente poderia ter esses cuidados de fato, técnicos, se a gente quiser pensar, assim, para as autorizações, para os pedidos, e a combinada dos horários, né, se não vai chegar a qualquer horário na escola, na creche, enfim, e os descuidos disfarçados de cuidado, né, que não são poucos. Angela, não me deixa cair de novo. Já, bom, não, tu estás aqui conosco, obrigada, Sônia. Até, assim, já vou adiantar aqui, né, Jefferson, no próximo e-book, a gente vai ter um verbete, assim, foi até interessante, que tem aparecido na fala de vocês duas, sobre a ética do cuidado. Então, essa, essa discussão. É a ética do cuidado e cuidado como ética. É, eu não sei muito bem, mas eu lembro como ficou o título, Jefferson, tu lembra? eu estou sugerindo, eu não sei, eu estou sugerindo uma discussão nessas duas mãos. É, inclusive, a gente convidou para escrever alguém, é bastante próximo aí a ti, Sônia, Daniela Guimarães, que tem feito essa discussão, né, sobre... Isso, que foi a tese doutorada dela. Exatamente. Bom, eu vou... Aqui tem um comentário, não sei se alguém também quer se manifestar, eu vou ler o comentário, e até vou pedir para a Silvia, se ela depois, na sequência, pode comentar o comentário. E, e porque eu acho que tem, tem questões aqui, que Sônia tocou, Silvia também tocou, nas suas falas, que é essa ideia de como que a gente lida, né, com esses desafios éticos, de pensar, não sei se a Natália ainda está aqui, a Natália Fernandes estava aqui acompanhando conosco, né, mas de pensar um pouco essa encruzilhada da proteção e da participação, quando a gente defende as crianças como atores sociais, como sujeitos com voz, né, que tem que ser ouvidas, observadas, mas a gente se encontra com os dilemas da preservação da identidade das crianças, né, do sigilo, né, da identidade das crianças, especialmente em relação a nome, a imagem, mas, ao mesmo tempo, como Sônia disse, quer dizer, o nome da pessoa é a pessoa, né, a sua identidade, então, como é que a gente lida também com esses dilemas, e, assim, eu acho que vocês já deram vários indicativos aqui nas falas de vocês, né, mas a Sueli Nobre fez um comentário aqui no chat, falando um pouco, refletindo sobre os riscos previsíveis, né, aí ela comentou dos dados psicológicos, ter cuidado com as abordagens e com o trato dos resultados, aquilo que Rosa já havia mencionado, né, sobre o risco da divulgação e de como a gente trata os resultados da pesquisa, e ela menciona o uso das imagens, né, a Sônia também faz essa reflexão lá na autoria e autorização, né, se a gente se compromete na forma do uso da imagem, e aí ela, ela coloca aqui preferencialmente não identificar ou autorização dos pais ou responsáveis para aquelas que sejam possíveis, né, de apresentar a identificação da criança e sejam imprescindíveis para a pesquisa. Então, se o Gui quiser começar comentando e depois se a Sônia também quiser comentar algo sobre isso, né, porque eu acho que essa tem sido uma das questões, né, que tem também aí atravessado esses dilemas éticos, né. Bom, olha só, é claro que as crianças pequenas, né, mesmo os bebês, eles não têm condição de avaliar o que significa expor uma foto, né, do que se vai fazer para a imagem delas. Mas, então, a autorização, né, ou consentimento dos pais em relação ao uso de imagens é necessário, com toda certeza, mas a criança pode sim ser consultada, né, sobre o que que ela acha, né, de que outras pessoas conheçam os desenhos que ela fez, uma foto em que ela aparece muito claramente, porque, olha, tem, dependendo do tema da pesquisa, a foto ou o vídeo, eles são quase que imprescindíveis para a gente entender bem o que está acontecendo, né. quando você faz a análise, por exemplo, de alguns episódios, né, que acontecem ou na creche ou na pré-escola, se você tirar as imagens das crianças ou tirar a expressão facial das crianças, fica muito difícil você fazer uma análise. Agora, eu acho que o que a gente tem que pensar é o que é que, ou no momento, ou especialmente no futuro, pode trazer constrangimento a essa criança. não é? Então, tem um, esse princípio, né, de cuidado que seria o melhor interesse da criança, o que seria o melhor para ela, embora para a minha pesquisa possa ser super bacana, mas, assim, será que uma foto que identifica a criança em determinada situação vai ser legal para ela? Como é que ela vai se sentir diante disso, né? é muito difícil muitas vezes se tomar uma decisão e eu acho que a gente tem de admitir mesmo que às vezes as decisões são tomadas sem tanta segurança assim, é o melhor que a gente pode fazer naquele momento, né? Agora, uma boa parte das crianças, elas acham muito bacana poder ter essa autoria, eu já ouvi de uma criança durante um trabalho ela dizia escreve aí o meu nome, fui eu que falei isso, né? E a alegria das crianças ter adultos, às vezes dois ao mesmo tempo, que estão super interessadas nas opiniões delas, no que elas estão dizendo, qual é a opinião, como é que elas pensam sobre determinado assunto, parece até que é uma novidade, dependendo do contexto, é uma novidade para elas, esse interesse adulto, né? Então, elas ficam contentes de poderem participar e gostam de mostrar, né, seus produtos, etc., mas eu acho que aí, às vezes, pode parecer contraditório, mas eu acho que às vezes as crianças, elas expressam um primeiro desejo, mas a decisão final é do pesquisador adulto, né, que tem de assumir essa decisão. Então, é isso, eu acho que é difícil, volta à história dos riscos, né, é difícil você prever todas as situações, tudo que vai acontecer, então eu acho melhor você ter certos princípios que vão guiar suas decisões do que ter uma regra, uma tabelinha do que você vai fazer ou não fazer. Depende muito, né, do contexto familiar, olha, tem famílias em que não consentem mesmo de nenhum tipo de de mostra da criança, por exemplo, fantasia, mesmo na escola a gente não pode se fantasiar, que a família não permite, você vai ser contra essa questão que é individual, familiar, né, que tem a ver com religião, etc e tal, eu acho que tem que ter uma atitude de respeito em relação a essas coisas. Então, assim, voltando àquela história que a Anja estava falando, não, acho que foi a Sônia, de que há escolas que já dão autorização prévia, né, isso facilita muito, mas de outra maneira eu acho que sempre é bom, nós temos aqui em Fortaleza também escolas que têm matrículas, os pais já permitem isso, mas de outra maneira eu acho que precisa ser recombinado e esclarecido, mas, enfim, eu não sei se fica muito vago para as pessoas, mas eu prefiro pensar em princípios que devem reger essas decisões do que ter estabelecido quais são exatamente todas as situações, porque elas são muito diversas, depende não só de questões da criança, como da família, do contexto onde ela vive, etc. Eu concordo inteiramente com a Silvia, eu acho que são princípios, caminhos, diretrizes, mais do que regras que consigam aprender como fazer em todas as situações. Eu também queria trazer dissertação de mestrado de Núbia de Oliveira Santos, ela é professora da Federal do Rio de Janeiro, a pesquisa era sobre, não me lembro o título, de Núbia, do mestrado, sobre o espaço da escola como um espaço de consumo. É a escola que levava produtos, eu nem vou dizer quais são, porque se não eu vou fazer para a duna deles, mas, por exemplo, uma empresa de chocolate que fazia teatros e no final distribuia chocolates, uma coisa de suco. A pesquisa era sobre isso. E ela anotava, então, não vou nem falar de imagem, mas que essa questão que a Silvia coloca, ela existe mesmo, até mesmo, quando você está, como pesquisador, registrando, então, está registrando, 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 e acontece uma situação, de novo, você não prevê que ela vai acontecer, de uma menina que está relatando uma situação, enfim, de um crime ou alguma coisa muito violenta que acontece na família, na esfera doméstica, e ela olha, ela tinha cinco anos, ela olha para a pesquisadora e diz, ei, você não pode escrever isso aí, não. E aí, ela para de escrever, diz, não, eu não vou escrever, você não vai escrever, ela sabe que ela está fazendo pesquisa, você não vai botar isso no seu, isso mesmo, obrigada, Infância, Práticas Culturais e Consumo, ela estava fazendo na PUC também, essa pesquisa, e aí, eu queria, me aproveitando dessa pergunta, desse, e dessa, desse trabalho dela, o que que ela faz? Eu já vi isso em outras pesquisas também, a solução para essas situações de conflito ético, é uma solução de linguagem, como que eu vou escrever isso que aconteceu? Sem contar o que a criança não quer que seja contado, que a pesquisa está autorizada, mas ela não quer que seja contado aquilo que ela está falando, ela tem noção que aquilo é, ela tem vergonha daquilo que aconteceu, ela não gosta, ela não quer, então, e assim, a pesquisadora relata que aconteceu a situação, que ela, ela disse, não vou, eu não vou escrever mais nada, eu não vou escrever, eu não sabia que você ia escrever e não aparece do que que é, ela, assim, tem uma aliança e um respeito muito grande, então, acho que, de novo, é esse, você tem toda a razão, mesmo quando já está autorizado, isso não basta, isso não envolveu a criança, não foi a criança que autorizou, e se a gente tem um ambiente que diz isso porque tem a professora, aquele contexto, espontaneamente, mas não quero, muito interessante isso, que revela quem é essa criança e o pesquisador não pode escrever. Eu, na hora que caí, caí, não é um sentido político, no sentido meramente internet, eu me lembrei também de uma pesquisa, a gente estava falando de retorno ainda, mas, isso, quando o processo respeita as crianças, crianças maiores já, não crianças tão infantis, estou me lembrando do trabalho da Gabriela Scramignon, de doutorado, ela é professora da Unirio, que traz um capítulo onde ela faz a apresentação para as crianças, e isso vira um capítulo da própria tese. então ela devolve, que isso é muito difícil de você fazer, se é difícil devolver, ela faz uma apresentação, a pesquisa é o que as crianças pensam da pesquisa, o que as crianças pensam dos adultos, e ela traz esse capítulo para dentro do trabalho. Então, são assim, eu acho que são caminhos que as pesquisadoras, os pesquisadores acabam encontrando, eu estava olhando aqui um texto, tem um texto muito bonito sobre a ética do Leão de Conde, e ele nos lembra que etos em grego e mores em latim são costumes. Então, isso está no livro dele, eu vou ter a referência aqui, o livro não chama, é sobre ideologia, mas o capítulo é da ética, Então, assim, se ética, mais até do que moral, tem a ver com costumes, trata-se muito mais do que as regras amarradas de costumes éticos, que você institui, que você, como que você vai praticando, e combinados, como a gente fala com as crianças, mas a palavra é ótima, que compromissos você assume, que combinados fazemos, com as crianças. Ótimo, Sônia, a referência do livro do Leandro Conde, está no teu texto, quem quiser, olha lá, que está lá, nas referências bibliográficas. Eu estava colando no texto, eu estava olhando no texto. Depois as pessoas pegam lá, inteirinha, quem tiver interesse. Eu vou, gente, e sim, o nosso tempo está finalizando, passou super rápido, a gente pensa, nossa, duas horas, mas passa muito rápido, porque, enfim, a conversa é boa, as questões são interessantes, então, eu só vou ler, assim, três comentários, que estão aqui no chat, e depois vou pedir para Sônia e Silvia se despedirem, e a gente encerra, e, Jackerson, se quiser também, aqui, dar uma palavrinha final, para encerrar as atividades. Então, uma questão que o Jackerson lembrou, é que no próximo e-book, também vai ter um verbete, sobre o uso de imagens, né, muitas coisas que a gente conversou hoje, aqui, estará lá, no próximo e-book. A Tânia, na área pacífico, fez um comentário, ela diz que acredita ser imprescindível, acrescentar e aprofundar, o cuidado com as crianças negras, e a necessidade, de todas as pesquisadoras, e todos os pesquisadores, estudarem o letramento racial, né, a branquitude precisa ser estudada, e considerada, nas pesquisas com crianças. A Lurdinha Barreto, fez um comentário, sobre as crianças, têm o direito de serem ouvidas, pesquisadas, não só como alunos, mas como membros da sociedade. E a Maria Raquel Barreto Pinto, que eu sei que fez uma pesquisa, com crianças no ensino fundamental, ouvindo as crianças sobre o brincar, destaca aqui, da importância, que com crianças maiores, também se pergunte, se querem ter a sua imagem, as suas produções divulgadas, né, e quais imagens e produções querem ter divulgadas, né, muitas vezes a gente esquece de perguntar para elas, mesmo tendo autorização dos responsáveis, né, que é um pouco na direção do que vocês acabaram de comentar. Eu penso que em termos de comentários, é isso, né, tem muitas, muitos elogios aqui, agradecendo esse momento, agradecendo as falas, a Natália fez um comentário também, agradeceu pela partilha tão rica e estimulante, a ética é um rio de desafios e dilemas que se fortalece com esses debates. A gente que agradece, Natália, por estarem aqui conosco. Bom, Silvia e Sônia, se quiserem uma palavrinha final, a gente já agradece mais uma vez. Bom, nessa palavrinha final, eu queria reforçar o agradecimento por ter sido convidada, mas eu queria, principalmente, agora, era dar os parabéns para a Ampede por esse trabalho já de tantos anos, né, coordenado aí pelo Jefferson, promovendo encontros, promovendo publicações, discussões, então, acho que a nossa entidade científica, né, tem cuidado bem desse tema, né, e mantido sempre, mantida sempre, assim, a discussão acesa e que é uma discussão dinâmica, né, então, é interessante que se continue a pensar sobre esse tema, que a gente está construindo ainda esses caminhos, né, a gente tem que se colocar, eu acho, na posição de humildade em relação ao que a gente já conhece, né, e de muita abertura para tudo que a gente precisa ainda conhecer sobre esse tema, e a Ampede tem nos ajudado nesse sentido, então, agradeço muito ter participado desse evento, aprendi muito outra vez com a Sônia, com a Anjo, os comentários dos colegas que também estão aqui participando, então, só tenho que agradecer. Eu também agradeço muitíssimo aí o convite, a confiança, a Ângela Jefferson, muito obrigada a você, mesmo com o convite aí quando a gente fez o verbete, foi muito importante, a gente estudou muito, a Alexandra e eu, eu também, como Silvia, acho que foi um debate muito sensível, muito, de muito aprendizado, né, muitas, muito relevantes, então, também fico muito honrada, muito feliz aí, Ângela e Silvia, que é uma alegria, pessoal, muito, muita alegria, né, ter você, estar junto de você, enfim, foi muito, muito bom, muito obrigada mesmo. Parabéns aí a vocês, porque não é fácil esse tema, e a gente pode ir construindo aqui, isso. Obrigada, queridas, assim, dizer uma coisa em público, é muito bom quando a gente tem intelectuais, pessoas tão importantes, tão engajadas, e também com essa leveza, né, assim, com esse jeito de estar no mundo de vocês, assim, é uma alegria partilhar esse espaço com vocês e outros, vocês são inspiração, né, assim, eu acho que eu sou de uma geração que foi formada por vocês, né, assim, e muitas outras têm sido formadas, e é muito bom olhar, assim, para a Amped, e olhar para a área, e perceber que a gente tem figuras como vocês, pessoas como vocês, né, que estão aí produzindo pesquisa há muitos anos, na luta, né, defendendo, assim, o nosso país democraticamente, com bandeiras importantes, né, em favor da educação, das crianças, das profissionais, da educação, e com essa leveza toda, com todo esse afeto. Então, obrigada, de verdade, foi um encontro bem especial, muito especial mesmo. E também, assim, agradecer de público também, o Jefferson, né, tem outros colegas aqui que são da comissão de ética, e o Jefferson tem esse perfil bastante ativo, é por isso que essa comissão é bastante ativa também, ele movimenta bastante a gente, né, mas também sempre com esse modo bastante cuidadoso. Então, agradecer aos colegas, ao Jefferson, e Jefferson pode finalizar aí o nosso último encontro de 2022. Obrigado, Angela, pela mediação, agradeço muito também a Silvia e a Sônia, foi um encontro muito bonito, muito emocionante, e esse encontro, ele reforçou muito o que nós temos discutido muito nos espaços todos, que é esta ideia de que a ética, ela é muito, vai muito além das normas, de todos aqueles atos legais, e etc., e que é muito além da burocracia. E de tudo que foi dito aqui, eu selecionei algumas palavras que me marcaram muito desse encontro. Criança, respeito, cuidado, participação, consentimento. E o que me tocou muito, assim, foi a questão da participação da criança. Então, às vezes, a gente observa que as crianças não são, nem sempre são consideradas, não são ouvidas, seja no ambiente familiar, seja nos espaços da escola, nos espaços sociais, e tudo que vocês trouxeram aqui é muito esta ideia de que nós temos que sempre tomar a criança como referência em tudo aquilo que nós fazemos na escola. então, foi um encontro muito bonito, eu agradeço a todas as pessoas que participaram conosco nesses três encontros, esperamos que possamos organizar novos encontros no próximo ano com outros temas, mas este tema da ética e da pesquisa com crianças certamente é um tema que merece muito o nosso olhar, o nosso espaço, para que nós possamos aprender juntos sobre esta questão da pesquisa com crianças. Então, pessoal, muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e que possamos nos ver novamente em 2023 com um novo governo, com novas políticas, com novas possibilidades de vida e de esperança. Obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Até uma próxima. Obrigada.